Presidente desta casa, meu querido amigo Novinho de Carlão, Edinho já está aí, pode, preparou aí já o filmador já? Está preparado? Saudar o secretário da casa, o vereador Assis Gisteiro, o presidente de todos os presidentes que passaram nessa casa, todos nós, né? Em nome do vereador Adilmar, que fez um belíssimo pronunciamento de saudar todos os vereadores, em nome de Coralão Júnior, de saudar os vereadores da situação. E dizer que essa, meu querido Fábio Camoto, essa sessão de hoje é histórica. Está sendo uma sessão muito reveladora. Como está sendo reveladora? Meu querido Marcelo Elisa. E está dando o que eu falei aqui. Muitos que estão aqui, que se tiver memória boa, vai se lembrar. Não é do livro, não. É dizer que não tinha, Sousa não existia, o candidato do já ganhou. Porque, quantas eleições, eu vou até repetir aqui, o que eu já falei em outros pronunciamentos. Tempo de Marizinha Abrantes, os que eu vou lembrar. Marizinha Abrantes, não tem quem ganhe no meio da rua. Doutor Cozinho, na época, não tem quem ganhe, doutor Cozinho. João Estrela, não tem quem ganhe. Quem era mais? Fábio Taruna agora, nesse mandato, agora no último, não tem quem ganhe. E eu falei, doutor Marcelo, que em Sousa não tinha ainda o candidato, não tem quem ganhe. E hoje eu estou provando. Quanto é hoje no mês? 27 de janeiro, não tem ainda o candidato, não tem quem ganhe. De fevereiro, bota um meio para frente, Marmete. 27 de fevereiro, porque pela movimentação que eu estou testemunhando aqui, eu tinha sabido, meu caro colega, que no rádio tinha saído. Eu não estou acreditando nessa situação. Me cobraram, eu ia mandar fazer uma pesquisa em Sousa, para prefeito. Estão me pedindo uma cifra, não é muito caro não, mas... Eu não quis fazer, mas eu vou mandar fazer. Vou mandar fazer. Vou mandar fazer a pesquisa. Porque é inadmissível as movimentações. Eu, conversando com uma das torres do meu grupo político, ele dizia, você vai se acostumando, porque, para você não ter raiva, que você não vai ser indicado vice-prefeito. Eu disse, não, eu não vou ter raiva, não. Por que é que eu vou ter raiva? E vai ser eu? E vai ser eu? Olha o dedinho. Quem quiser me trair, que traia. Eu não vou trair ninguém. Eu não quero me despedir da política como um covarde. Não quero receber ligações de pessoas importantes, até parente meu, para conversar com outras correntes políticas. Digo, não, eu estou aqui no meu lugar. Recebi o convite de um partido grandioso, que tem um fundo eleitoral generoso, para me filiar, para ser candidato a prefeito. Também não fui. Por que, Marcelo? Eu vou sair de cara limpa. Não vou trair ninguém. Não vou meter a faga nas costas de ninguém. Quem quiser que meta na minha. Porque eu sei superar essas coisas. A vida pública, para mim, já está perto de encerrar. Mas para alguns, que tentam continuar, esse é o pior dos caminhos. Trair amigo. Apunhalar amigo. Amigos que você sabe que é seu amigo. Que não é amigo de poder. Eu não sou amigo de poder. Eu tenho amizades dentro da vida pública. Eu já deixei poder. Só tenho dois políticos em Sousa, que largou o poder. Um foi o Antônio Maris, na época do governo de Coitins, e eu, na época do governo de Salomão. Eu era o general da tropa. Todo mundo sabe disso. Cacá se lembra. Sousa sabe, Adinho sabe. Foi uma questão que não foi nem eu. A história lá, dizem que foi eu. Não fui eu que rompi. Está aqui o Célio Marques, testemunha que eu chamei dentro do meu gabinete, Ananias Vieira, de Fafo Muiassá, que Salomão, que eu não quero romper. Eu não quero romper. Praticamente, eu fui expulso. Na época. Foi um prejuízo danado para o grupo depois. Mas, assim, eu, eu não. Eu não. Eu vou repetir o que eu ouvi outro dia aí. Num passado bem recente, eu ouvi várias torres dizer a política de boca cheia. Não perdoa os traidores. Não perdoa mesmo, não. Não perdoa mesmo. Agora, eu não vou trair. Eu não vou trair. Porque eu quero continuar com a minha dignidade. Quando eu tenho que dizer uma coisa para um homem, eu digo na cara dele. Não gosto de falar de ninguém por trás, não. Eu gosto de um teto a teto, porque é o seguinte, porque é importante que se esclareçam as coisas. Então, esse negócio de simplesmente, né, o cara, você não pode não. Por que eu não posso? Eu sou bandido? Eu sou assassino? Eu não tenho qualificação nenhuma? Hein, Roberto? Eu não tenho qualificação nenhuma? O Brasil me respeita. Não é só a Sousa, não. A Paraíba me respeita. Pelo meu trabalho que eu faço. Pela história que eu tenho. Agora, Sousa, isso é questão da colonização de Sousa, que, infelizmente, nós fomos por um caminho e eu acho que esse é meu mal. É porque eu sei ler política. nós viramos uma província de quinta categoria na política paraibana. Afundaram a classe política de Sousa. O que é que nós temos hoje? Eu olho o PAC, as verbas do PAC da Paraíba, quanto é que tem para a Sousa? Nenhum real. Nenhum real. As emendas impositivas na Assembleia Legislativa, quanto tem para a Sousa? Nenhum real. Dão migalhas aqui. Vou dar 300 mil para a UPA. Oi, estou mandando 800 mil para comprar um carro, não sei para quê, 300 mil. Isso é dinheiro para a Sousa, rapaz. Sousa precisa, é de um recurso de 25 milhões para melhorar o abastecimento da água. A gente precisa de deputados, senadores, que entrem aqui em Sousa e tragam o que a cidade precisa para resolver. Mas nós temos quem? Porque o pensamento é mesquinho. Se você tiver qualidade, você está morto. Se você pensar, você está morto. Você não tem o direito do livre pensar. E eu nunca fui capacho de ninguém nem serei. Sou leal. É diferente. É diferente de ser capacho de limpar botas, de lamber botas, de calçar meia. Não sou disso, não. Agora, eu penso a política e Sousa é hoje uma província de quinta categoria.